A madeira é uma matéria-prima versátil, aconchegante e muito bonita, e por isso é muito utilizada na fabricação de móveis, revestimentos e estruturas magníficas, como por exemplo o pergolado. Os designs de cozinha com madeira trazem mais conforto ao espaço, seja ela tratada, cru ou reaproveitada de demolições ou paletes, por exemplo. Você pode utilizar esse material no revestimento de armários, piso, nos móveis como mesa de jantar e cadeiras, janelas, portas e até mesmo no teto, através de vigas de madeira expostas, como nessas ideias. Se inspire com essas lindíssimas ideias e crie uma linda cozinha feita de madeira na sua casa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, qual dessas inspirações você mais gostou? Aproveite e nos conte de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!